Música Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, este é o vídeo de perguntas e respostas. Recebi uma chuva de perguntas. E eu quero agradecer a cada um que mandou sua pergunta. Também quero pedir desculpa, pois não vou responder todas. Eu disse que responderia 30 perguntas. Quebrei a regra e vou responder 32. Mais do que isso, o vídeo ficaria muito longo. As demais perguntas podem ser respondidas em um outro vídeo. A primeira pergunta é de Bruno César Ferreira de Castilho. Quero começar uma criação de poedeiras. Qual você me indica? Road Island Head, Embrapa, Ameralcana, Isabral, Claymote Rock ou outra. Qual? Bom, se você quiser uma produção de alto nível, deve começar com poedeiras híbridas. As que você citou, a Embrapa 051 e a Isabral, vão servir perfeitamente. Se quiser uma criação mais rústica, porém com menor produtividade, a Road Island Head é ideal. Elan Ferraz, Estou querendo fazer uma mini-grange igual a sua. Será que compensa? Uma de corte e postura. Compensa sim, mas criar galinhas de corte e de postura é bem complicado, principalmente se você não tiver experiência. Vai te dar muito trabalho. Como evitar pássaros perto da sua criação, já que eles transmitem doença e podem passar para seus animais? Olha, é bem difícil evitar os pássaros. Se é uma criação em sistema confinado, você até consegue fechar o galinheiro com a tela mais fina, evitando a entrada deles. Mas no sistema caipira, é praticamente impossível. No sistema caipira, as galinhas entram e saem o tempo todo. Os pássaros vão junto. Os que mais trazem doença são os pardais. Eles vivem infestados de pichilinga, de boba viária e etc. Se o criador passa muito tempo na criação, faz com que eles apareçam com menos frequência. E é importante não deixar resto de ração nos comedoros. Claudiane Nob. Sei que na Bahia tem uma raça de galinhas que se chama galinha-balão. Acho a coisa mais linda. Você nunca se interessou em ter a sua criação? Aqui na minha região já teve bastante dessa variedade, mas agora é rara. Eu nunca tive vontade de ter, mas acho interessante. Michel Baidun. Devo vacinar minhas galinhas já adultas para evitar problemas futuros? E quais são as principais vacinas? Deve sim. E para terminar de responder sua pergunta, eu já emendo com outra pergunta do Adalto José Paglione. Gostaria de saber se você realmente vacina suas aves contra a boba, coriza, newcastle, gumboro e etc. Então veja que essas são as principais vacinas. E terminando a pergunta dele, visto que essas vacinas são vendidas para grandes lotes acima de mil aves. É Adalto, eu não vacino minhas aves, por incrível que pareça. A questão é que não encontro vacinas. Mas recomendo para quem tem acesso a elas. A vacina que eu tenho vontade de adquirir para as minhas aves é a de coriza infecciosa, que é uma doença muito comum, recorrente e que dá muito prejuízo. Como a boba viária também. Doença de newcastle é perigosa, mas é bem rara aqui na região. A questão das doses serem para grandes lotes não é um problema. A gente usa e descarta o restante. Pois a saúde das nossas aves não tem preço. Também tem a opção de dividir com os criadores vizinhos. Sérgio Barros. Ao daí, com o milho e a soja, mais caros que pedra de ouro, É possível formular uma ração com triturado de moringa, milho hidrofônico, coco babassu e núcleo para ração comercial? Grato. Rapaz, é possível sim, mas sem o auxílio de um técnico é complicado. Todos esses produtos que você falou são ricos em nutrientes, mas sem o conhecimento técnico, dificilmente um criador comum vai conseguir fazer uma ração balanceada. Bom, a internet está aí, para quem quiser se aprofundar nesse assunto. E eu acho que estudando um pouco, dá para se virar sozinho, mas se tiver um técnico aí na sua região, fica mais fácil. Alisson Noberto. Você projeta futuramente comprar alguma propriedade, que seja pequena mesmo, mas que dê para criar suas aves com uma liberdade maior? Tem planos para isso? Abraços a Paraíba. Abraços paraibano. Rapaz, tenho procurado algum terreno para comprar aqui, mas está difícil, muito caro e em localização ruim. Seria essencial para minha criação e meus planos, uma área maior. Mas vamos ter paciência, né? Uma hora as coisas dão certo. Jefferson Luiz. Qual foi a sua maior dificuldade em começar uma criação de galinhas? Também gostaria de saber se sua região ajudou ou dificultou. Abraço, daqui de Maceió. O manejo foi a maior dificuldade. Se eu tivesse buscado conhecimento antes de iniciar, eu não passaria tanto aperto. A região atrapalhou e atrapalha. O Nordeste quase todo é muito ruim para negócios. A seca é um problemão, a infraestrutura é precária e é difícil encontrar aves de qualidade na região. Dependendo do tipo de criação, é claro. Por outro lado, o tempo seco ajuda. As aves dificilmente adoecem fora dos períodos chuvosos, entre aspas, né? Que quase não chove. Pedro Sertânia. Qual raça até o momento se adaptou mais no criatório, tendo em vista a nossa região ser bastante quente quase o ano todo? Aproveita a oportunidade para parabenizar o seu trabalho e desejar mais sucesso. Muito obrigado, Pedro. Olha só, todas as aves aqui estão bem adaptadas. Não dá para notar qual está mais à vontade. Claro que a gente pensa que as galinhas de pescoço pelado se saem melhor no calor por terem menos penas. Mas a produtividade está igual. Jean Lima. Pretendo iniciar uma criação num galinheiro de 10 por 6, buscando a dupla aptidão, carne e ovos. Quero mesclar as raças no galinheiro. Quais raças você recomendaria? Olha, você tem um espaço bacana, hein? Se vai criar aves de dupla aptidão, deve ser raça pura, pois híbridos de dupla aptidão eu não conheço. A New Hampshire é uma raça de duplo propósito muito boa. A Plymouth Rock barrada também e a Rhode Island Head, que é até melhor para postura do que para corte. E tem a Light Sussex, que é boa também, entre outras mais raras, né? Agora, Saikar tem uma criação com essas raças puras. Se você adquirir poedeiras híbridas e frangos de corte híbridos, sai mais barato, porém, devem ser criados separados. E é como falei no início do vídeo, muito trabalho. José Gustavo, como foi o processo de implantação de pastagens para as aves? Quais foram os capins selecionados? Qual é a maior dificuldade de manejo? O processo foi simples, cercar o terreno e soltar as aves. Capim já tinha, búfel e estrela africano, que é uma gramínea. É difícil manter capim nos piquetes, principalmente aqui que não chove direito. Se não fizer um sistema rotativo, as galinhas matam o capim todo. Então, a dificuldade é essa. Você tem que fazer cerca para todo canto e limitar o acesso das aves. Gé Mendonça, por que não deixa os galos roudes com as fêmeas para sair pintinhos roudes? Eu farei isso ainda, mas por enquanto não. Já tem um bom número de roudes. Vou deixar reproduzir mais para frente. Gildevã Silva Blue. O Lagranja Mascarenhas, o que eu faço com a galinha que não para de arrancar e comer as penas do galo? É bom que você separe ela e sirva uma ração de boa qualidade. Se não for problema nutricional, é um hábito que ela pegou, um vício. Estando separada, ela vai esquecer. Bernardo MT. Estou com essa dúvida. Quando a galinha deita nos ovos em um ninho de postura dentro do galinheiro, qual o melhor jeito de manejar para colocar ela chocando em outro lugar, mas reservado, onde outras galinhas não irão incomodar, mudando ela de lugar sem perder o choco. A maneira mais utilizada para mudar uma galinha choca de ninho é colocando ela em um outro ninho ao anoitecer, se possível, em um local fechado, para que ela não possa sair. Mas não é 100% garantido. Nessa semana, tentei de todo jeito, mas uma galinha aqui não quis chocar os ovos das polacas, nem a pau. Daniel Câmara Souza. Quero saber se eu colocar Embrapa e Label Rouge para a produção de ovos dá certo. Pode dar certo, mas a maioria das galinhas vai ter produtividade mediana. Como falei em um vídeo anterior, cruzar raças híbridas não é legal, ainda mais se forem de diferentes propósitos. Saulo Santos. É preciso que as galinhas tenham comida o tempo todo. Salve. Não. Comida à vontade deixa as aves gordas e preguiçosas. E algumas até perdem o interesse pela ração. Dani Oliver. E aí, meu querido, tudo certo? Admiro muito seu canal. Me traz muita inspiração. Você introduziu caipira comum em algum momento no seu plantel? Se sim, quais resultados obteve? Um abraço. Sou de Balneário, Camboriú, Santa Catarina. Obrigado, parceiro. Tudo certo. Sim, já tive muitas caipiras comuns, são muito fracas para produzir ovos ou carne, e ainda tem mestiças de caipira comum com outras raças aqui, como essas suras, mas, devagarinho, vou melhorando a genética. Sidney Vignoli. Qual a melhor época do ano para colocar o galo junto com as galinhas, para incubar os ovos? Bom, segundo os especialistas, na primavera, as aves estão em perfeito estado para reproduzir. As aves, em geral. Mas, dependendo do manejo, da saúde das aves, a reprodução é boa o ano inteiro, exceto quando tem muda de penas. Dio Cardoso. Gostaria de saber por que sempre que coloco ovos para chocar, os pintinhos morrem dentro do ovo. Bom, é comum morrer pintinhos nos ovos, mas, quando isso é frequente, o problema pode ser com as galinhas ou com o galo. Pode ser um probleminha nutricional, idade das aves, ou o armazenamento dos ovos. Aves com mais de 2 anos já não são boas para reprodução. Ovos velhos também são um problema. Você não especificou se é incubação natural ou artificial. Na chocadeira é mais comum e a umidade baixa ou alta temperatura também são fatores que causam morte do pintinho nos últimos dias de incubação. Isabela Silva. Qual foi o maior erro que você cometeu quando estava começando a criar galinhas? Eu comecei errado. Eu não busquei conhecimento antes de iniciar e esse foi o maior erro. Caso contrário, o sucesso chegaria antes. Jânio Sales. Mano, com a alta dos ingredientes da ração, você acha viável a criação de um larvário para abater um pouco o preço da ração? Rapaz, pelo que vi nas pesquisas que fiz, não compensa muito, né? Eu vi um técnico dizer que são necessários três gramas de ração para produzir um grama de tenebrio. Então, eu não sei como é o processo com outras larvas, mas o que parece é que é inviável. Marcelo Galdino. Será que o frio da noite causa coris infecciosa nas aves? Bom, o frio baixa a imunidade das aves, o que dá brecha para doenças, mas aves bem cuidadas não adoecem por causa do frio, que é inevitável em algumas regiões. Agora, aves que dormem no relento, expostas ao clima desfavorável, com certeza adoecem mais fácil, né? E toda a criação deve ter um abrigo. Samuel Araújo. Como ter uma ótima produção de ovos? Manda salve. Amo muito seu canal. Um salve, Samuel. Bom, para ter uma ótima produção de ovos, você precisa de aves com boa genética, um ótimo manejo nutricional e ter um ambiente adequado para as aves. Ascendindo Neto. Como diminuir a mortalidade dos pintos? Como fazer que eles cheguem no tamanho adequado na fase adequada? Tem alguma coisa que dá para substituir o milho? Manda salve, Martins, Rio Grande do Norte. Pintinho precisa de ambiente adequado, aquecido e seco. Se forem aves de boa procedência, o ambiente adequado e boa alimentação vai garantir o bom desenvolvimento deles. Sirva a ração específica para cada fase da vida deles. Ração pré-inicial, inicial, crescimento e terminação. Engorda a postura, né? Todo plantel tem aves que se desenvolvem mais devagar. É bom separá-las e fazer um manejo diferenciado. É possível substituir o milho, mas não é fácil. Mandioca, trigo, milheto, entre outros, são usados na substituição, mas é preciso ter conhecimento técnico. Maria Guedes, como fazer para o galo ser um bom reprodutor? Bom, você só precisa criar suas aves da forma correta. Um bom galo reprodutor dá sinais desde cedo, quando franguinho ainda. É questão de genética. Galos bons são ativos, se impõem e demonstram muito interesse pelas galinhas. Kleber Ferreira, minha casa tem quintal, porém, todo com o piso em concreto. como fazer para minimizar a falta de terra para as galinhas se desestressarem e terem contato com a terra. Bom, faz uma caixa de madeira de um metro quadrado, mais ou menos, enche de areia e resolvido o problema. O banho de terra faz a diferença, tira o estresse mesmo e elimina ectoparasitas. Emílio Francisco Paz, como eliminar as cascas nas pernas dos frangos e galinhas. Bom, passa óleo queimado umas três vezes. Resolve. Fábio Lúcio Correa, gostaria de saber se você começou sua criação por motivo financeiro ou por hobby. Ou se cria desde pequeno assim como eu. Gosto muito do seu canal, suas explicações e suas aves. Um grande abraço, Rio de Janeiro. É... Eu criei galinha quando criança, né? Voltei a criar depois de adulto pensando em ganhar dinheiro e por gostar também. Eu adoro criar galinhas. Edson Nunes. Tem como criar uma raça a partir de galinha caipira? Tem sim. Vai fazendo os cruzamentos e selecionando as aves com as características desejadas. Com cinco anos de cruzamentos, já é possível ter uma nova raça. óbvio que na prática é muito mais difícil. É um processo para especialista. A raça New Hampshire, por exemplo, levou 20 anos para ser desenvolvida e foi desenvolvida a partir da Rhode Island Head. Não há registro de sangue de outra raça envolvida nos cruzamentos. Lilia Barreiros. Olá, adoro o seu canal. Assisto a partir de Moçambique. Gostaria de saber por que corta as penas traseiras do galo. Obrigado. Essa é uma dúvida frequente aqui no canal. Eu não corto as penas da cauda das aves. Elas são assim naturalmente. Por isso se chamam suras. Não tem a sambiquira ou sobrebunda, como é vulgarmente chamado. Apenas aparo umas peninhas em volta da cloaca para melhorar a fertilidade, uma vez que as penas atrapalham no cruzamento. Para finalizar, uma pergunta gringa. Alejo Pacheco, como iniciaste a criar podios? A tua esposa lhe gosta isto? Como você começou a criar galinhas? Sua esposa gostou disso? Então, eu estava desempregado, tinha voltado do estado do Espírito Santo, onde morei por quatro anos, e minha mãe tinha umas galinhas no quintal. E eu vi que dava para ganhar um dinheirinho com as aves. Aí, no começo, foi muito complicado, mas, graças a Deus, as coisas foram melhorando. Minha esposa gosta da criação de galinhas no interior, é difícil encontrar alguém que não goste. Valeu? Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!